Olá pessoal, passa aí da hora da madrugada e a gente está agora seguindo para o terminal rodoviário de Bacabal para pegar o ônibus do TFD e hoje nós vamos viajar no ônibus do TFD para acompanhar de perto toda essa situação que hoje não acontece, que eu se ter mostrado, denunciado e também ter levado essas denúncias até o Ministério A gente vai acompanhar a viagem desses pacientes de São Luís Olá pessoal, são duas e meia da manhã, nós estamos aqui ainda na rodoviária aguardando o ônibus chegar Lá atrás a fiscal Luciana está conversando com os passageiros, ela vai seguir viagem com a gente até São Luís Segundo ela, é uma determinação agora da Secretaria de Saúde de Bacabal, depois de várias denúncias que aconteceram em relação ao transporte regular de mercadorias e também pessoas que estariam viajando sem passagem, apenas para passear, trazendo mercadorias dentro dos ônibus que são exclusivos para o TFD e ela vai seguir viagem com a gente até São Luís e a gente vai acompanhar de perto para trazer mais informações sobre a situação do TFD em Bacabal para você Olha, depois das denúncias do Acontece.News, a gente está acompanhando agora aqui uma fiscalização por parte da Secretaria de Saúde de Bacabal Eu conversei agora há pouco com a fiscal, ela disse que depois das denúncias que foram exibidas mostrando transporte de carga irregular dentro dos ônibus do TFD foi tomada essa providência aí onde os fiscais eles vêm até o local, vêm até a rodoviária aqui para pegar o nome das pessoas que vão viajar, o local que elas vão ficar qual tratamento que elas vão fazer lá em São Luís a gente está acompanhando de perto esse trabalho que está sendo feito aí depois das denúncias que foram feitas pelo Acontece.News dando conta aí do transporte irregular de mercadorias dos ônibus que prestam serviço ao TFD aqui na cidade Vou falar com a Luciana Luciana, explica para a gente aí por que começou essa fiscalização Bom, essa fiscalização começou através dos próprios pacientes que exigiram da Secretaria do TFD na realidade que tivesse devido acontecer várias coisas fora da normalidade, vamos dizer assim Então, estava tendo, a gente desvendendo de mercadorias indo e vindo A gente também está trabalhando com a questão de toda uma organização de pessoas que sem passagens estavam indo e vindo também, e aí a gente está tendo um outro controle em relação a isso para que não haja mais esse tipo de coisa, porque a prioridade são os pacientes e os seus acompanhantes do caso Dona Rita de Castro, nós mostramos a situação que vocês estavam passando de atraso na viagem, carro quebrando, muitas vezes até com muita mercadoria e hoje tem uma fiscalização aí, o que a senhora acha? Não, eu estou achando ótimo, organizando as nossas viagens porque realmente, como ela falou, é muito cansativa a viagem você levanta três horas da manhã, aí você fica no hospital, passa o dia todinho andando para lá e para cá, resolvendo, marcando consulta, marcando exames e quando a gente vai para o posto de gasolina, nós não temos um lugar adequado para a gente ficar fica na calçada quente, as pessoas ficam em pé, tem gente que chega até a desmaiar quando faz a molde alho por causa da pintura que é grande, então se a gente estava precisando como tem essa linha inteira, todo dia que vai para lá, a gente merecia ter um ponto para a gente ficar quer dizer, está faltando uma casa de apoio para vocês lá? uma casa de apoio que nós não temos lá em Patacabalto, lá em São Luís brejearia, pedreiras, todo lugar tem e só na Patacabalto não tem um lugar para a gente ficar entendeu? aí é desconfortado? é, porque tem vezes que agora eu já fiquei lá porque quando eu cheguei o carro já tinha voltado, tinha vindo embora eu fiquei desesperada aí eu vim de Guanabara, entendeu? mas a pessoa tem que ter um lugar para a pessoa ficar, para ficar esperando não, é cinco horas lá no posto Guarani é um posto Guarani, você sabe que não tem cadeia, não tem para você ficar se chover você ficou na chuva, ficou lá de baixo, mas você fica em pé tem senhoras de idade que vêm também três horas da manhã e nesse momento o ônibus chega os passageiros todos aqui, os pacientes para São Luís, vamos lá, vamos na viagem, vamos acompanhar o que acontece o que acontece o que acontece o que acontece